Música Olha a torcida, olha a torcida Mano mano, meu Deus mano Fica chamando o Vini, olha aí ó Fica chamando o Vini toda hora de macaco mano Música 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 Não é nada que não tem praça, não! Eu gravo bem a cara desse cliente aqui, ó. Fica chamando o Vini, olha, fica chamando o Vini toda hora de macaco, mano. Vini toda hora de macaco, mano. Vini toda hora da macaco, mano. Legenda Adriana Zanotto